Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo Eu tenho certeza absoluta ao afirmar que o doutor Brizola, nesta campanha de 2010 teria este posicionamento que eu estou tomando apoio para a presidência da república uma mulher de uma competência inegável, de uma liderança muito grande no estado, também meu conhecido de longa data o doutor Tarso Genro tem uma folha de serviço prestado ao Rio Grande muito grande e merece o meu apoio então eu estou perfeitamente à vontade para apoiar esta chapa Dilma Rousseff para o governo da república Tarso Genro para o governo do Rio Grande E aí Obrigado.